Ok, cabeça para trás, manos elevadas. Aqui? Sim? Bora! Let's Bora! E vai ter que ir comigo de novo, algum dos dois. Bora! Amor do seu... Tchau senhora! Olha que eu subi a vida agora! É! Agora já era, bebê! É, já foi, já foi. Só testei logo! Ah! Que top, bebê! Que top demais! Aí sim, bebê! Caralho, bebê! Que loucura! Que do caralho, bebê! Que do caralho! Bote aí, pô! Bote aí, pô! Caralho, bebê! Ah, não quero fazer isso demais! Boca caralho, bebê! Que louco, bebê! Eu sabia que isso era bom demais no final! É bom demais! Tá louco, bebê! Tamo junto! Olha lá! Bote aí, pô! Você foi 10! Aqui é nóis! Boa! Fala junto, bebê! Fala comigo! Ah, não, velho! De boa demais! Eu achei que era muito pior! Você achou que era pior! Eu achei que ia morrer! Também eu achei que ia morrer! Tamo junto! Que tá doido! Companheiro é companheiro! Fica da puta! Fica da puta! Vamos botar as varias pra ir agora? Vambora! Isso aqui é teta! Olha lá! Amor! Pode mandar a bola que é 10! Arrocha! Cara, é 10! 10! 10! De novo! Eu vou de novo! Tá bom de novo! Pode de novo! Pode de novo! Pode de novo! Vambora! Quanto? 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 15 por pessoa! Inciferemos este dibutado! 11! French! 13! Obrigado.